A rodada é boa quando o Fluminense vence, é ruim quando o Fluminense perde. Isso já é o óbvio, né? Isso aí você vai ver em qualquer lugar. Mas aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor, você fica sabendo mais detalhes, né? Por que a rodada foi boa? Por que a rodada foi ruim? Aonde que poderia ter sido melhor? Qual o resultado, Gabriel? Eu devo torcer no jogo de hoje. É isso que eu, Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, vou tentar te repassar aqui. A rodada foi ruim, além da derrota do Fluminense, teve outros resultados que foram ruins. A rodada ainda poderia ser pior e pode ficar pior ainda com os jogos dessa segunda-feira. Vamos embora, então. Vou pedir para você só vir aqui passar aqui embaixo no X-Bet. O link está aqui no primeiro comentário e é uma casa de apostas que você pode ir lá fazer o seu cadastro. Recomendo que vá lá fazer o seu cadastro para, de repente, poder, enfim, apostar em algum desses resultados aqui, torcer para o Fluminense se dar bem, enfim, fica a seu cargo aí. O link está aqui no primeiro comentário. Vamos lá. Começando com o jogo que aconteceu no sábado, né? Deixa eu pegar aqui o pentezinho aqui, né? Para poder... Ah, que isso. Então vamos lá. Com esse resultado de América e Fortaleza. Esse era um resultado que a derrota do Fortaleza era boa, mas a vitória do América não era boa. Ok? Resolvido e entendido isso inicialmente? E aí você vai perguntar, tá bom, Gabriel, isso aí qualquer um já poderia me falar. Agora você tem que me dizer qual que é o detalhezinho aí. Valeu a pena para mim a vitória e tal? Bem, eu acho que no final das contas isso seria definido pelo resultado do Fluminense. No final das contas o resultado foi ruim, porque o América Mineiro ter vencido com uma derrota do Fluminense era um resultado ruim. O ideal era a vitória da América com uma vitória do Fluminense. O América Mineiro, ó, vocês verem aqui, ó, cadê? Ah, eu tô até pulando falando do jogo de sábado, eu nem falei dos outros jogos de sábado, né? O América Mineiro chegou a 38 pontos. Não confio no América Mineiro para poder terminar bem a temporada, não. Mas é chato, é complicado você ter um time a um pontinho do Fluminense. Isso com a derrota do Fluminense, basicamente tem mais um time aqui nessa briga. A gente vai ver que, na verdade, tem vários times nessa briga, só de butuca na vaga do Flu. Mas a gente começou aqui com o Atlético Paranense e Santos. Bom resultado, tá? Bom resultado. Aliás, tô botando aqui o... falando o bom resultado e botando a setinha vermelha, né? Foi um bom resultado para o Fluminense esse daqui, porque bota o Atlético Paranense lá mais para baixo e tal. Então, assim, para não dizer que foi bom resultado, ele tem dois detalhes que eu ligaria um sinal laranja ou amarelo. Qual que é o detalhe? Primeiro é o Atlético Paranense. É ruim a gente ter o Atlético Paranense lá embaixo, né? Porque o Atlético já tá em 15º, tá em duas finais. Então, a chance do Atlético ser campeão em pelo menos uma dessas duas opções de título é considerável. Mas que eu não acho favorito em nenhuma das duas, tá? Acho que favorito é o Red Bull e favorito é o Atlético Mineiro. Mas, ok, pode ser campeão. E isso é ruim por quê? Porque se ele ganhar um desses dois títulos, só teremos G8 praticamente, né? Se encerrará tudo aqui no G8, já que o Atlético tá cá embaixo. Pode subir ainda, tá com jogo a menos, tem jogo contra o Flamengo essa semana. Mas, enfim, o Santos já tá em 13º. Não acho o Santos também qualificado, mas o Santos é um time que joga a Libertadores constantemente e que pode ter uma arrancada. O resultado foi bom, mas é bom ligar esses dois sinais amarelos aqui. Flamengo e Atlético Mineiro. Esse resultado pouco interfere na nossa vida, mas, obviamente, é um resultado negativo. Então, vou botar um X aqui, que ele pouco interfere, mas é vermelho porque o Flamengo ganhou. Juventude e Bahia. Outro resultado que também interfere muito pouco na nossa vida, né? Vou até botar um laranja aqui. É um resultado que influencia, assim, bem, bem, bem pouco mesmo. Então, vai influenciar talvez no... Fluminense ainda pega esses dois times, se o Juventude vai estar em contexto de zona de rebaixamento lá no Alfredo Jacone no jogo daqui a três semanas. Então, enfim, mas muito pouco. A gente vem pra Grêmio e Palmeiras. Palmeiras, assim, por mais que Palmeiras tenha chegado agora a 52 pontos e se ele tivesse perdido e a gente ganhado, a diferença estaria aí em sete pontos, é uma diferença que a gente pouco se importa, né? Então, no final das contas, o resultado foi bom pra poder manter o Grêmio lá embaixo. Acho que depois da confusão que se deu nesse final de semana, acho que a torcida, quase que de todo brasileiro ali, vai acabar se tornando pro Grêmio ser rebaixado. Não sei, tô falando isso da minha cabeça, tá? E a vantagem de o Grêmio provavelmente perder mando de campo. Não deve jogar na Arena do Grêmio, dificilmente deve ter torcida na próxima partida que eles jogam em casa, que é contra o Fluminense no dia 10. Ou seja, o Fluminense vai ter que perder pro Grêmio em outra cidade. Não vai perder pro Grêmio na Arena do Grêmio, já que o Fluminense tá nesse ano, eu vou admitir, tá? O Fluminense tá entregando ponto pra time lá de baixo de uma maneira inacreditável. Mas então o resultado, no fim das contas, foi bom, porque o Palmeiras fica ali enchendo o saco ali em cima também ainda do Flamengo, por mais que tenha três pontos com três jogos de diferença e tal. E em relação ao Grêmio, vai afundando e deixando a confusão do Grêmio cada vez maior. Lembrando que o Grêmio na próxima rodada ainda joga pra depois enfrentar o Fluminense. Vamos ver se vai perder mando de campo mesmo, né? Esse daqui, péssimo, né? A derrota do Fluminense pro Ceará, obviamente péssimo. E a gente vem pra São Paulo e Inter, que é outro resultado que eu tinha tudo pra vir pra cá, ó. Vou marcar isso aqui de verde, falar ótimo, porque, ó, a gente fez três pontos, tá com 42, passou o Inter, mesmo número de jogos. Ih, não dá... Mas então, mas não, não é não. É porque a gente perdeu, né? Lembra que a gente perdeu? E aí, ó, eu vou botar, ó, por que que isso aqui é vermelho pra mim? Deixa eu botar, pintar logo de vermelho por cima desse verde, que é um resultado que parece que é bom, né? Porque segurou o Inter. Na próxima rodada a gente pode passar o Inter, tá? O Inter segurou ali com 41. Então, parece que é um resultado bom. Mas sabe por que que é negativo? Porque aí você abre a matéria do São Paulo e tá aqui, ó. São Paulo vence Inter e vê libertadores mais próxima do que Z4. Acho que tá bem chamativo, né? O São Paulo já tá batendo em décimo primeiro, tem 37 pontos em 29 jogos. Enquanto o Fluminense tem 39 pontos em 29 jogos. Sabe o que que isso quer dizer? Que na próxima rodada, esse aqui eu vou até, calma aí, vou até ver aqui, procurar saber aqui, quem que é a próxima rodada. São Paulo e... O São Paulo vai enfrentar fora de casa o Bahia. E, e, e tem que ter muito gol do Bahia, meu amigo. São Paulo vai fora de casa enfrentar o Bahia e espero eu perder pro tricolor baiano. Porque se não, meu amigo, o São Paulo vencendo o Bahia lá, o Fluminense vai ter que ganhar o esporte aqui também pra não ser ultrapassado. E aí lembra aqui que eu falava direto? Falava, ó, o Fluminense vai acabar indo pra Libertadores e é por jogos como esse daqui, tá? O Fluminense vai pra Libertadores porque eu olho pra trás e eu vejo times que não tem uma força tão grande pra poder pontuar muito e ir pra Libertadores. Como é o caso do América Mineiro, como é o caso do Ceará, como é o caso do Cuiabá, que já tá cá embaixo, mas pode subir ainda e tal. E como é o caso do Atlético Goianiense, nesse resultado bom pro Fluminense. Por que bom pro Fluminense? Vamos lá. Resultado bom, por quê? Primeiro, o Atlético Goianiense já é um resultado bom porque ganhando eles passavam a gente com um jogo a menos. Detalhe, tá? O Atlético Goianiense pode estar na nossa frente no Campeonato Brasileiro. Porque eles têm 37 pontos, a gente tem 39, 2 de diferença. E eles têm um joguinho a menos, exatamente. Eles têm um jogo a menos. Se eles vencerem esse jogo atrasado, eles vão a 40 e vão dizer, se o Brasileirão terminasse hoje, estaria nas mãos do Atlético Goianiense e a ida ou não do Fluminense pra Libertadores. Né? Que péssimo. Mas assim, é pros jogos como esse daqui que eu falo que às vezes não dá pra confiar no Atlético Goianiense, como também não dá pra confiar no Fluminense, tá? É bom deixar isso claro também. Não é que quando eu falo bem assim, ah não, porque eu não vejo ninguém atrás capaz de tirar o Fluminense ali da vaga. Não é que eu tô achando o Fluminense o rei da coca da preta, não. É que eu tô achando que os times que vêm atrás são menos capazes do que o Fluminense. Não é que o Fluminense é muito capaz, é que o Fluminense é pouco e os outros também são menos. Mas é por derrotas como essa. O esporte detonou o Atlético Goianiense e não foi joguinho de retranca, não. Jogou bem, jogou ofensivo. Espero que venham assim contra o Fluminense, inclusive. Pra poder atacar bastante e perder o jogo. O jogo foi na Arena de Pernambuco, obviamente que é um jogo diferente. Tô brincando aqui, né? É um jogo diferente, é um jogo que eles estão jogando em casa, precisavam da vitória. E vão chegar aqui pra poder tentar a vitória pra sair da zona de rebaixamento. Como vocês podem ver, o esporte tem um jogo a mais do que o Bahia. Lembrando, o esporte já jogou um jogo de uma rodada lá da frente. E mais vão vir pra poder tentar botar o Bahia no Z4 e eles, já que o Bahia pega o São Paulo em casa. Espero eu que o Bahia afunde o esporte no Z4 na próxima rodada, com o esporte. Bahia com 36, o esporte com 30, no final da próxima rodada, porque o Fluminense vence e o São Paulo perde. Mas o resultado foi bom. E também deixa o esporte mais contente ali, de repente, de não vir jogar o jogo da vida aqui no Maracanã, né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim também, enfim. Aqui é o famoso torcer, pra quem que você vai torcer aqui, ó? Cuiabá e Red Bull Bragantino. Quer um conselho? Se você tá no delírio de G6 ainda, meu amigo, eu preciso te mostrar a diferença aqui, né? Do Fortaleza, que é o quinto. Todo mundo aqui pra frente já tem 29 jogos já, tirando Flamengo e Atlético Mineiro, que não estão na nossa conversa. Se você ainda tá no delírio de G6... Acorda. Acorda. Por enquanto não é hora de delírio de G6 não, ok? Pode ser no futuro, mas não é não. Vamos pensar em ir pra Libertadores, primeiro? Então, assim, se você não tá nesse delírio, já voltou pra realidade, isso daqui, meu amigo, é muito vitória do Red Bull. Mas é muito, 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 muito. Muito, muito mesmo, assim, mas muito. Deixa eu fazer aqui que é muito vitória do Red Bull. Eu vou marcar bastante aqui. Por que que é muito vitória do Red Bull? O primeiro que não tem o Cuiabá enchendo o saco, vindo aqui com 38 pontos. Ó, se o Cuiabá ganhar, ele vai a 38 com o mesmo número de jogos que a gente vai ter. Ele vai ter 29. Vai tá um pontinho do Fluminense. Vai tá aqui, ó. América Mineiro, Cuiabá, Atlético Goianiense, São Paulo. Todos esses quatro times podendo passar o Fluminense na próxima rodada. Ou seja, um saco gigantesco, um problema gigantesco com o Fluminense na próxima rodada. Então, muito Red Bull. Ah, mas o Red Bull vai disparar. O Red Bull já disparou. O Red Bull já tem 10 pontos na nossa frente. 10 pontos pra 9 rodadas é muito difícil de tirar. E como o Red Bull provavelmente vai ter a sua vaga, provavelmente não, né? Enfim, tá na final da Sul-Americana pra ter a sua vaga na Libertadores direta garantida e trazendo uma vaga a mais pro Campeonato Brasileiro, não é um problema gigantesco eles estarem à nossa frente. Mas, enfim. Então, assim. Torce pro Red Bull, 52 pontos, é mais um time na frente do Flamengo. Enfim, mesmo estando com um jogo a mais. Então, nem pensar. Aí, qual que é o segundo resultado aqui, então, Gabriel? O empate. E o último é a vitória do Cuiabá. É horrível a vitória do Cuiabá. E aqui, Corinthians e Chapecoense, eu não preciso nem falar, né? Hoje, o cenário é... Chapecoense. Qualquer time contra Chapecoense é Chapecoense. Então, é bem fácil, assim, de vencer. É, é... De, né, de ter. O problema é que o Red Bull até pode ganhar o Cuiabá. Chapecoense e ganhar o Corinthians é mais complicado, né? Enfim, quando você dá uma olhada aqui na tabela, o resultado do Fluminense foi ruim, o resultado do São Paulo foi ruim, o resultado do América Mineiro foi ruim, né? E que o do Flamengo também, mas não influencia no Fluminense. Então, esses três resultados, eles foram ruins. Agora, sabe qual é engraçado? É que o do América teria sido bom se o Fluminense tivesse ganhado e o do São Paulo teria sido bom se o Fluminense tivesse ganhado. No fim das contas, sabe quem que ferrou com a rodada do Fluminense? Ele mesmo. É isso. Volto ao fim da próxima rodada. Espero eu que alegre pela vitória contra o Esporte, alegre pela derrota do São Paulo para o Bahia. Deixa eu ver o que mais vou estar alegre aqui da próxima rodada para poder fechar um outro resultadozinho. Nossa, uma vitória do Fortaleza no Corinthians. Aí fecha, ó. Sensacionei. Muito obrigado. Até a próxima. Deixa isso. Se você discordou de algum, pode discordar. Essa é a minha análise, beleza? Discordou? Valeu.